Fala Nenês, tudo bem com vocês? Eu sou a Rafa e tá começando mais um jogo da Discord. Essa é a manção privilégio que vivem parando tudo. E com toda essa galera! Gente, a manção privilégio espetácheia, tá muito legal, tá um climinha gostoso. E agora o Gabriel vai explicar pra vocês como é que vai funcionar essa presbepada que ele tá arrumando aí. Aqui tem vários papeizinhos, né, pra Discord de todos, com certeza, porque hoje, isso que vai rolar hoje... Ó, a gente tem uma bebida aqui, misteriosa, que quem não responde as perguntas, bebe, quem não acertar, bebe, tá verde, tá, mostra aqui de perto, olha. Gente, tem o cheiro de mostarda com os pedaços... Ó, outra coisa, não é pra falar, amiga, não, mãe, não é graça, ó. Eles têm que saber o que que é que é. Pega, tem espertinhos que vão beber água toda e não vão deixar pros amigos, então se a água acabar, vai beber cinco. Vomitar, vou dizer uma coisa, acabou. E tem os presentes também, tá ligado? Só que mesmo, vocês podem voltar, então se você beber água toda e chega na hora e ela pergunta se tiver que beber isso aqui, aí... Aí você se espera. Temos charadas também, então se errar, bebe. Também temos de acertar a música, se errar, bebe. E é isso, bora começar. Vem aqui, é ter do mar. Vem, machucarão. Vem, eu tô lá. Não, eu quero demorar. Eu ia acertar. Desce. Vai, pega o primeiro papel. Escolha quem vai embora. Mas eu sei que... Você acertou o que tem aí? Nossa, que silêncio. Complete a música. Ah, não. Deixa eu ver. Bora, gente, ó. Ela pegou a cartinha aqui de completar a música, entendeu? Então eu já vou soltar aqui pra ver se ela acerta. Se ela não acertei, ela vai beber. Entendeu? Vambora. Um, dois, três e já. É, rapaziada, tô por onde? Vou trocar o papo. Pode ser o nome da música, boa sequência. Vamos lá. Vou trocar o coração, na coração, na coração. Vai tocar o meu coração, na coração. Vai tocar o meu coração, no coração. Vou cantar se você perceber quando eu tô assim. Na minha esclareza de louco, vai ser você com paixão. Difícil de entender quando eu tô no fim. Sua paciência é clara, a gente não pode nascer ainda. Eu não vou na boa, você eu te quero. Pra mim, vai sofrer e eu não tive sua glória. Cláudio, indeciso. E você sim, você sim, você sim, eu entendi o sentido. Às vezes, menos nós vamos lá. Agora passa a hora, eu já vou se roubar. Então, bata, pega a sua mensagem, bata. Mas você não tem que ter uma balada. E eu vou só... E aí? Sabe ou não sabe? Faz sim. Eu posto um gostoso que vai superar aqui em Meraquim. Não consigo. Eu tô superando aqui em Meraquim. Será que não tá superando pra alguém? O alto de cima tá baixando. Vai, valeu, o que passou? Você sabe o que passou a carinha pra vir no seu lugar? L-Lucão. Tá tudo no ladinho, comento. Vixe. Gá, sente-se aqui, por favor. Viu? Vou liberar. Rafa, vem aqui que eu vou me sentar. Caralho, eu peguei logo essa. Então, gente, deixa eu explicar pra vocês. Eu e o Gá, a gente não tá se falando aqui na casa. Por um motivo que aconteceu esses dias, já faz um tempinho, na verdade. E eu acho que ele entendeu errado na forma que eu falei com ele. Mas eu quero dizer, mano, que quando eu falo que você tava entrando no quarto, tipo, colocando a cabeça toda hora na porta do quarto. É porque, tipo assim, já assumiu algumas coisas aqui. E eu não queria que você toda vez entrasse no quarto. E alguém falasse, pô, ele entrou no quarto e pegou alguma coisa ou coisa do tipo. Porque quando o quarto é das pessoas que tão dormindo lá e as pessoas concordam com o que você entra, tudo bem. Agora, quando elas não concordam, aí fica meio complicado, tá ligado? Tipo assim, imagina se você tivesse entrado. Quando o pessoal te viu lá dentro e falasse, pô, o dinheiro do Michael sumiu. Ou alguma coisa sumiu. Ou o casaco do Gabriel sumiu. E eu não te culpava, tá ligado? Eu não falei naquele momento pra te machucar ou pra falar alguma coisa ou pra te acusar. Porque eu falei que quem tá apto a entrar no quarto que não é seu, tá apto a roubar ou pegar alguma coisa que não é seu, tá ligado? Porque a gente não sabe da índole de cada um aqui. Eu sei que eu errei da forma que eu falei porque eu não sei falar, tá ligado? Quando eu vou falar com uma pessoa, pelo meu estresse, eu já, tipo, machuco e tudo mais. Então, no momento, eu quero te pedir desculpas, tá ligado? Porque eu realmente errei. Mas eu quero que você entenda da forma que eu pensei na hora, tá ligado? E, tipo assim, não é só eu, mano. Eu acho que, tipo, toda vez que... Porque não foi, tipo, o meu quarto foi uma vez. Mas, tipo, várias pessoas falaram que se informam desse seu jeito, tipo, de entrar assim, pá, falar alguma coisa, se bater na porta, tá ligado? Então, eu quero que você entenda isso e não, tipo, não faça isso mais. Sempre bater na porta. Isso que serve pra todo mundo aqui. Se o quarto não é seu, eu acho que você deve bater na porta e pedir licença para eu poder entrar, tá ligado? É isso. E eu quero aproveitar e pedir desculpa tanto pela forma que eu falei que não foi legal. E pra galera que, tipo, da forma que eu me expressei mal, tá ligado? É isso, mano. Fechou. Mas, reina, não é só um privilégio de se ver, galera. Amamos. Não, como eu, mãe. Ah, não. Meu Deus. Escolha duas pessoas. Pode ser você também, se você quiser. Parem para dar o seu nome. Bruna. Calma. Tá bem? Pra cada pessoa. Pra cada pessoa. Pra cada pessoa, rapidinho. Tá. Bruna. Não, começa. Ah, não. E JP. JP. E aí. E aí, por favor. Pode ser você também, ó, na frente. Ele aqui. Isso. Eu quero serinho aqui em vocês. Bora. Um. Dois, três e... E aí. Manu, escora uma pessoa pra mim aqui na frente. Ah, é assim? Deixa eu... Labela. Bora, labela. Bora, labela. Bora, labela. Bora, labela. Ó, lembrando que tem aqui também do lado. Ó, tem dois papéis aqui do lado. Se quiserem pegar, tá aí, entendeu? Escolha duas pessoas. Peça. Duas pessoas de comentário? Isso. Não, pra acertar não. Só escolha duas pessoas. Só escolha duas pessoas? Isso. O Wesley e o Gá. O Wesley e o Gá. Não, não. Pode ficar aí. Pode ficar aí. Amanhã, vocês imparam a sala de jogos. E... E... Pode falar. E elas... Jó, não sei. Ah! Por isso que eu leo, Davi. Ai, eu não sei. Lá, é o Rojo. Lá, é o Rojo. Lá, é o Rojo. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. É o que tá marcado. Se não tiver matices. Vai, vai, vai. Todos respondem E tem o porquê também Tá, bora lá Uma pessoa que você não Teria amizade fora da casa E porquê? Vamos começar com a nossa amiga baiana Uma pessoa O de tocar lá O que tá perto dele ou não O Davi Já sabia Porque você não falou muito com ele Não, a gente não conversa Muito igual conversa com o geral Mas nada contra ele não Eu acho que o Luca Porque ele é muito debojado, ele me estressa Até só dele abrir a boca Já me estressa Eu não teria amizade com a Sala Porque eu acho que ela vira a cara Muito fácil pras pessoas E eu não entendo os motivos dela Entendi Próximo, atrás, bora O do Elio Porque ele é deboche de tudo E ele ri de tudo Até em momentos sérios ele ri Mas parece que você tá fazendo o deboche dele Você tá rindo E tá todo sério As vezes Do Elio, do Elio Próximo A Manu Por quê? Porque ela se acha demais O que ela não é Eita Eu acho que o Davi O Davi é muito chato Não gostei dele não Vai, próximo Qual o Davi? Qual o Davi? Tem dois Davi? Tem Davi aqui Eu acho que é o Davi também Nunca troquei ideia com ele Bacana Eu acho que o menor de toca Porque nós quase não é muito próximo Tá, próximo Bora Só pra ele Ah, aquele menor lá do lado da Manu ali Lado de cá De tocar aí Bocejando ali Porque nós não trocamos muita ideia aqui não Porra Por troca de A pessoa troca muito de Personalidade Wesley Não teria amizade No começo eu achava que você era uma coisa Agora você tá mudando Você tá mudando com as pessoas Você tem uma outra concepção Contra mim Então você Com o tempo você mudou comigo E eu mudei com você E mesmo assim não bate Não bate Pesou Então lá fora Próximo Eu não teria com a menina de franja Porque eu acho que ela Às vezes é muito sonsa Talvez por causa da idade Não sei Mas eu acho que às vezes ela se passa A raiz que? Sim Próximo Eu acho que com o de boné branco Porque a gente nunca conversou Só por causa disso também Eu não sei Bora, Sarah A ruiva Eu não me identifiquei com a pessoa dela Acho que ela é muito folgada Bora, Karina Eu não sou muito chegada no mesmo lugar Tá, próximo na frente aí Ah, gente, sei lá Eu me identifiquei com todo mundo Primeiro dia que eu cheguei praticamente Vai ser você, amiga Eu não comprei assim Sei lá Ontem você me deu tipo Você foi dançar Você meio que me deu um tapa Tipo, ai, dá licença Que eu quero ir dançar Ai, eu falei Nossa Vai, próximo O Wesley Ai, é... O Gá também A mesma coisa Porque ele também tem personalidade forte Eu também tenho personalidade forte Ele sofre de transtorno de personalidade também E de bipolaridade E às vezes também me irrita Aí acho que é ele também O Gá Eu acho que também não iria com ele Porque eu nem lembro de ter dado um tapa nele Eu acho que já que ele não queria amizade comigo aqui dentro Ele nem falaria comigo, né Porque pra mim ele foça simpatia Foça simpatia, então Pra mim ele foça Muita Badeça Tipo assim Eu não tinha em mente ninguém, entendeu Mas tipo Eu tinha trocado uma ideia com você Já tinha falado um tempo Que a gente tava no mesmo quarto Entendeu Aí me ensinou Aí tipo Aí ela me citou Então na minha percepção agora É ela E eu vai ser o Lucão Porque ele não trocou muita ideia E é só isso mesmo Eu vai ser o Marcos Porque ele se age demais E as pessoas que se age demais Não se batem Eu não troquei muita ideia com o Lucão Eu acho que foi o Davi Porque eu não troquei muita ideia também Tá ligado O Davi Cara, eu acho que essa pergunta é muito forte Eu ia falar pra pessoa que você não teria amizade A gente nunca sabe o dia de amanhã Mas Eu acho que eu falo com todo Calma aí Calma Minha vez Eu falo com todo mundo A única pessoa que eu tenho assim O medinho Davi Porque você Às vezes você é muito emojada E ignorante com outras pessoas Eu tenho medo Porque eu sou muito sensível Se você for grosso comigo Eu vou chorar Vai Davi Vai Davi Quem você não teria amizade lá fora E por quê? Cunheca aqui Por quê? Por quê? É chata Tá, vai, pra mim Eu não teria amizade lá fora com a Rai Por algumas atitudes dela Eu acho ela uma pessoa legal Mas pelas atitudes Eu não teria E não levaria ela pra fora E não teria uma amizade com ela Escolhe uma pessoa Vai lá Vai lá Pode se sentar aqui E escolha uma pessoa Pra se sentar à sua frente Rápido Vem, Sandra Agora pra primeira charada da noite Quem apertar o botão primeiro Responde Se nenhuma das duas respondeu Vamos beber um pouquinho cada um E quer apertar e errar E quer apertar e errar Bebe, né? Do mesmo jeito Entendeu? Bora lá O que é o que é Dar muitas voltas E não sai do lugar Se errar O que é o que é Dar muitas voltas E não sai do lugar Já pagou o tempo Vai, responde Não, o erro Bebe e a Sara tá livre É relógio É relógio a resposta Eu ia falar, mano Tu bebeu? Bebe, bebe Bebe, bebe Bebe Vai, viva Que você gosta de falar Foda Todos respondem Claro que sim Vamos começar por aqui Por ela E vamos Uma pessoa Que vocês acham que é falsa Na casa Não precisa O porquê Só falar o nome da pessoa Vai É, começa falsa Falsa? Na casa? Posso começar, então? Acho que é a Raia Próxima Vou falar dele Mas só porque eu não Fiquei muito próximo Vai, próximo Cara, eu acho que ainda Não deu tempo De eu sentir todo mundo Falsa Porra, falsa É uma parada muito forte Ninguém foi falso comigo Mas tu ganhou felicidade Com outras pessoas? Falsidade pra mim Também não teve ninguém Todo mundo foi Verdadeiro e justo Comigo até agora Pra mim Foi a Raia Porque eu fiquei assim Como ela falou de mim No início Pra mim é a Raia também Próximo Pra mim é MC Pra mim é o Davi Porque ele tava lá fora Gravando comigo E aqui na frente Falou que não faria amizade comigo Próximo Não comigo Próximo Sem explicação Do L Do L Próximo Ai 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 Próximo Meu Deus, gente Sem ninguém não Eu vou falar Só pra falar mesmo, tá? Amigo A gente gravou Mas eu vi Só pra falar o L O seu nome é dele Eu? Próximo Qual é o nome? Eu? Sara Próximo Lucão Marina Próximo Ai Não sei Vai, próximo Lucão Por quê? Hã? Não tem porquê Não tem porquê Eu não sei se tá combinando pra vocês ver Eu não sei se tá combinando pra vocês ver Eu não sei se tá combinando pra vocês ver Eu nem falei com ele Então Manu Manu Próximo Manu Próximo Lucão Igual hoje A rixa do Wesley e o Gá Os dois gravam junto, né? Esse é só do nome Não viu nada Que fofo Você acha que os dois são falsos com o outro? É, porque se eu acho que um vez é tipo Tchau Eu não gravaria junto Se eu tenho alguma coisa contra, entendeu? Entendi Bora, Baiana Tamo junto, pai JP Beleza Vai, né? E eu agora? Eu já falei também, filha, só por mim História de uma pessoa Quem não foi, né? É, tá rogando Quem já foi Tá lindo Bora, Felipe Porra, cadê essa pergunta que eu coloquei? Que não tá aparecendo Karina Pode vir, Karina Não sei se eu escrevi errado, mas Sandrinho Ah, foi tudo escrevendo? Não É, se eu escrevi Ah, foi tudo escrevendo assim Ah, foi tudo Não, 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 não Isso não tem graça Fontes seguras Pensa que vai ser rápida Fontes seguras Não, eu escrevi também Enfim Ah, vai Fontes e curas afirmo que Karina e Sandrinho dormiam juntos E não rolou nada Confirmam ou não confirmam? Não 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 rolou nada Silêncio, silêncio Ah, nossa, o que é triste Foi porque a gente tava, a gente tava vendo todo mundo porra E a gente veio e ficou aqui no sofá E a gente acabou dormindo Ficou ali no sofá Mas não rolou nada Era de poder filmar mais Isso, viu? Não, não Porque não sai da cidade Ué, não rolou nada E ia filmar Fazer o quê? E ia filmar Nem um beijinho, pô, nem um beijinho Um beijinho Deve filmar, gente Depois, mano, não rolou nada Ah, tá Eu acho que a gente tava filmando, mas não tava onda Podem se sentar e escolhem uma pessoa, amigo Pra vir à frente Pode ser, amigo Ai Eita, perdão Temos aqui, temos aqui e temos no chão Reflexão Vou colocar e vocês vão escutar Nunca deixe alguém dizer que você não pode alguma coisa As pessoas não conseguem vencer E por isso dizem que você também não vai Não importa a sua idade Sua cor Se nasceu pobre Se sua família te apoia ou não A verdade é que você tem duas opções Você pode continuar ali parado Reclamando da vida E dizendo como as coisas são difíceis para você E como nada dá certo Ou você pode tomar uma atitude Carar de reclamar E ir para a luta Pelos seus fojos Pois é, você não tem garantia de nada A verdade é que você pode conseguir Mas também pode não conseguir Mas de uma coisa eu sei Eu prefiro ser derrotado Tentando do que derrotado Parado Obrigada Pode ser uma pessoa que liga a frente A mesa A mesa Pode se sentar lá já Aqui não, aqui não Ah não Escolha uma pessoa para sentar na sua frente Nossa Vem Javi Vem Javi Vem Javi Esquitindo O que foi Silêncio O que é o que é Que foi feito para andar E não anda O que é o que é Que foi feito para andar E não anda O que é o que é Que foi feito para andar E não anda É bater e esconder É mesmo Calma aí O que é o que é Que foi feito para andar E não anda Se vocês não souberem Vai ver O que é O que é Foi feito para andar E não anda Marola Vou colocar O que é o que é Foi feito para andar E não anda Se os dois vão responder Os dois pegam A gente conta Acertou O que é o que é O que é O que é Não anda Muitas 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 Eu vou escolher a Sarinha. Você pode se sentar lá. Caramba, né? Escolhe uma pessoa pra se sentar. Caramba. Amigas! Olha! Calma. Não tem nada. É amiga? Pode se sentar. Mentira! Davi! Não tem nada. Isso aqui. Amigo, tu pode ir. Seja feliz e venha baiano aqui na frente. Eu vou ler pra você e você vai falar o que você acha disso. Tá bom? Tá se tremendo, né? Tô tranquilo. MC Baiano. Como você se sente falando, cantando, sem parar no ouvido de todos? Eu me sinto um MC foda. Todas as letras sou eu que faço mesmo. Agora esse é meu momento. que você escreveu. Tipo assim, eu sou essa garota que vocês estão vendo. Eu sou tranquila mesmo. Sou sincera, entendeu? O que eu não gosto, eu falo. E é isso, mano. É o meu sonho e espero que vocês me escutem aí muito mais. Eu adoro ele ali. Vem, Wesley. Vem, Wesley. Eu vou escolher uma pessoa. Ai, graças a Deus. Pode que eu vi? Ah, não. É pra limpar o quê? 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 Vocês... Não. Nossa, eu já vi. Iam fazer... Não, eu já vim pra sala de sala. O almoço no domingo. Ah, tá. Você vai embora a quinta. Iiiiiiii! Escolha outra pessoa. Escolha outra pessoa. Pra me ajudar? Pra fazer o almoço? Pra ajudar ele. Deixa eu ver. Deixa eu ver. O... O... Gustavo. A mesa. Vai, Lu. 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 Pode se sentar. Beita. E vem... O nome do Gustavo. E sente aqui. E vem a Rui vai se sentar aqui na frente do Gustavo. Iiiiiiii! É, Lu. É, Lu. É, Lu. É, Lu. Vai, Lu. Vai, Lu. Vai, Lu. Vai, Lu. Vai, Lu. Como eu vi que o Gustavo ontem estava um pouco sagaz e tudo mais, e eu reparei numa situação, eu mesmo coloquei aqui. Então, vamos lá. Um livro. Diz boatos que o Gustavo tentou pegar a ruiva e não conseguiu dessa vez. Como você se sente com isso, Gustavo? Um atacante. Eu sinto que a missão falhou, né? Por que você acha que falhou a missão com ela dessa vez? Por que você acha que falhou? Porque eu acho. Ah, eu não sei, mano. Aí depende de Ana, né? Será que é porque ela não gostou do da festa antes mais? Iiiiiiii! O que você quer dizer sobre isso, Luiva? Por que não rolou entre vocês essa vez no Arraia? Porque eu já estou ficando com uma pessoa lá fora. Iiiiiiii! Vamos embora. A festa ficou com o outro! Caralho! Porque eu já queria ficar com aquele menino há muito tempo. Eu sigo ele. Qual o nome dele? O Felipe Contado. Pode chamar alguém aqui na frente, Gustavo. Herculana. Pode se sentar e vem a minha amiga Bruna aqui na frente. Iiiiiiii! É você mesmo! Eu? Eu que me falaram e eu só escrevi aqui. Não achei necessidade de... né? Mas eu coloquei para ver o que você iria falar sobre isso. Então vamos lá. Bruna, duas pessoas vieram até mim para falar que você é sonsa e tem que aprender a não dar em cima do marido dos outros. Iiiiiiii! O que que você tem a dizer sobre isso? Quem que tá casado aqui? Primeiramente. Vamos começar. Sim. Dois. Eu não dei cima de ninguém, gente. Às vezes as pessoas confundem porque eu sou muito simpática. Eu converso com todo mundo. Falo com todo mundo. É... Tava assim... Mesmo tentando interagir e conhecer todo mundo. Eu não tô afim de ninguém. Aconteceu isso comigo, amiga. Essa é a boca. Não confunda. Sim, mano. Não precisa. Escure uma pessoa para ver a gente. É... E aí? E aí? E aí? E aí? Todos respondem. Ai, que merda. Começa por você. E aí? 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 G. G. Ancha? Próximo. H. Vai. R. R. K, vai. K, próximo. L. R. R. Próximo lugar. S. G. E aí? Vai. Próximo. F. Próximo. Que? S. Vai. É o que você falou, amigo? R. D. D. Ninguém sabe, né? G de ninguém. É o que, mulher? Uhum. É o que? É o que? Tu não pegaria ninguém aqui? Mas tem que falar um nome. Tem que falar uma letra. N de ninguém. N. M. M. Vai, por lá. Pra lá. G. G, ó. Vai. Próximo. L. M. 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 Eu sabia. Hã? M. D. M? Não. M. D. Já falei, cara. R. Calma aí. Tu falou D? Falei, uai. Eu sabia. Ela falou D. Vai. Vai. R. R. R também? F. Pronto? Calma. Tem eu, né? Uhum. Meu Deus. Vai, acabou. Ah, não. Olha a cara da Sarah, mulher. Por que tu quer dar ênfase? Ah, eu esqueci o nome. Deu um bronco. Tem passada. Qual foi o que fez? Ai, que horror. Vai, bota. Tem. Pode ser mais de um? Me chamar, mulher. Não, já foi. Vou falar de três. Uhum. Eita. Que me interessam. Ou me interessavam. Porque eu gosto de atitude, tá ligado? Se a pessoa não tem atitude, então pra mim não serve. Entendeu a visão? Então a primeira letra é... Primeira letra? A primeira letra é D. Segunda letra... H. H. Uxi. H. E terceira letra... J. Bota. É isso. Agora escolha uma pessoa pra mim na frente. Bárbara. É a menor que tem. Olha, tem dois ainda. O que é o meu negócio? Vixe. Vem cá. É assim. Tem vídeo comigo. Pode se sentar aí na frente. E escolha uma pessoa pra sentar na sua frente. Essa aqui é... Bárbara, escolhe. Vem a transa aqui, ó. Bicha não criosa. Essa música aqui eu vou colocar e vocês, né? A mesma coisa, como sempre, vão ter que continuar. Vou falar o nome da música. Bárbara. Eu nem escuto a música. Bárbara. Bárbara. E a música? Bárbara. 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 na rua nem parece que você me dá você me dá, bateu mal você já engoliu coisas piores? se quiser beber tudo aí pra tipo garra, vem cá, precisa responder perguntas uma pessoa que vocês acham que não tem muita higiene na casa que é porca começa porca? é, que não tem higiene nenhuma na casa silêncio, ele responde primeiro vai vai, próximo vai, próximo labela três votos pra labela labela não sei quem foi vai, eu quero ver você não vai ver nada é filha, porque você é rata sua bunda, eu sou gata vai, vai não não vai, próximo eu vou beber também não sei quem, cara vai 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 vem vai depois vai meio Esse é melhor que o outro, não bebeu. Não bebeu. Não bebeu, só encostou. Meu Deus. Vingido, nem bebeu. Que nojo, véi. Vai, Labella. Arrai, arrai. Arrai, próximo. É bom que tem esses ataques que a gente sabe. Labella. Labella, vai. Lucão. 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 Labella. Gente, eu não sei qual das duas pessoas, porque... Conta a duas, se você quiser. Não sei qual das duas pessoas, não tenho certeza. Ou é Rai ou é Labella. Beleza, vai. Ó, no meu caso, eu não vou citar nomes, porque eu tô aqui tem praticamente dois dias. Tipo assim, porque ainda tem muita. Mas de quem eu não sei, porque eu tô ficando só num quarto, então assim, não tô até na festa, só tudo. Então no caso, vou ter que beber. Passou não, passou. Ai, vou passar. Vai. Sara. Sara. Lucão. Vai. Gustavo. Viu? Vai. Labella. Labella, vai. Eu não, não, eu não fico mesmo. Guarda essa pessoa. Ah, tá. Labella. Vai. Lavada. As colegas de quarto dela. Vai, Ruisa. Ficou uma situação que eu vi, e você sabe o que foi? Foi a Rai. A Rai? Vai, Rai. Ah, bosta que Deus quer. Eu nem. Ela coloca escova de dente no chão. Ah, foi só uma vez. Foi porque não tinha lugar. Vai. É porque não tinha lugar, gente. Vai tomar banho e ela bota escova no chão antes de escovar. Não, não bota não. Foi só uma vez. Vai, vai. Foi só uma vez, ó. Uma vez. Olha que eu olhei. Silêncio! Eu, eu, eu não sei. Eu prefiro beber. Olha, ela é forte. E aí, quem? Gustavo. Gustavo. Baiana. Eu, tipo, muita gente, mas... Já que tá todo mundo de disputa aí... Vai, Rai. Rai. Beleza. Beleza. Mais porco que eu acho. É tudo. Mais porco. Porra, cara. Porco. Eu não tinha ninguém não, mas vou falar Rai por causa da escova no chão. Que eu não entendi, mas... É isso. Escolhe uma pessoa agora. Pra vir pra cá? É. Arruiva. Bora. Escolhe uma pessoa pra ficar desse lado também já. Pra pegar... O... A Jorginha que não foi ainda. Bora, Jorginha. A Jorginha. A Jorginha. A Jorginha. Acabou. A Regina. Desceu um carro, né? Perfeito. Abre aqui desse lado. Abre desse lado. Pode sentar os dois aí, ó. Charada. Quer ver? Claro que sim. Fudeu, eu sou uma burra. Burra sem ter ainda. Pim. Pim. O que é o que é? Tem cabeça e tem dente. Não é bicho e nem dente. Tem cabeça e tem dente. Não é bicho e nem dente. Escova de dente? Ahn. Tem cabeça. É a área que eu olhei. Ahn. Álho. Que deli. Olha, mano. Eu senti até caloria atrás. Que deli. Vai, vem. Se cheirar aqui, ó. Eu não vou chegar, só não quero olhar. Eu já olhei. É. Ai, que deli. Ahn, ahn, tá cheio de pedaço. Como é que é um grito? Uhn. Ai, tô respirada, amor. Tipo que é um pedaço de coisa. Ai, que deli. Ai, que deli. Ai, que deli. Acabou, foi? Ai, que deli. Ai, que deli. Agora, agora, agora. Não, é engolir. É engolir. É engolir se não vai beber de novo. Engole e bebe água. Ahn, não quero. Não tá com a mãe assim. Ahn, não. Olha, ela desistiu. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ih, o Isaacar. É. É. Ela não. Olha aí. Todos respondem. Onde? Ai, cara. Começa daqui. Começa daqui. Começa daqui. Começa daqui. Não, mas eu quero que comece daqui. Porque eu sei que aqui tá melhor. Vai. Uma pessoa que você mandaria embora da casa. Por quê? Porra. Mandaria um lugar. Porque ele fica botando música na caixinha toda hora. E atrapalha o pessoal aí. E geral reclama. Não sou eu também. Alguém acha a mesma coisa? Levanta a mão, por favor. Só levanta. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Pessoas. Tá. Próximo. Tá cheio de papel? Vai. Beba. Ai, que Deus. Ai, mano. Sussugou só o caldo. E vocês falam que ela é ruim? A Baiana. A Baiana? É. Vai. Vai. Por quê? É, por quê? Porque eu não tive muita simpatia com ela ainda, não. Sabonha? Com quem? Vai. A Rai porque ela faz muita coisa errada. Pela idade. O do Ellen. Vai. Tem que falar o por quê? Por quê? Por quê? Porque ele me irrita. Ai, amiga, pelo amor de Deus. É, vai. Vai beber? Sim. Não tem ninguém? Não. Que tu mandaria ir embora? Tem não. Tem? Você ia falar agora? Não tem, cara. E aí? Tipo assim, ele é meu amigo, tá ligado? Mandaria o Herculano, tipo assim, porque ele tá deixando de gravar os conteúdos de pra querer ficar com a Rai. E aí? E aí? Próximo. Desse jeito, gente, que tem que ser, vai. Próximo. Mandaria... Baiana. Baiana, embora? Baiana, por quê? Por causa de alguma atitude dela que eu não gostei. Que atitude que você não gostou dela? Quarto e a sinceridade aqui. É o quê? Ah, como é que dá o nome? Não gostou da sinceridade? Não é sinceridade. Pera aí, calma aí. De algumas coisas que ela falou, tá ligado? Que coisas que ela falou que você não gostou? De... O que ela falou da agora? Qual é o nome? Sem argumento. Tá sem argumento? Mas vamos. Por que tu fala o que tu falou? É que eu não soube explicar. Vai, engole. Se vocês acham que vocês vão falar e vocês vão explicar e vão me enrolar e vão perguntar até o final, bora. Se olhar é pior. Hã? Ele tinha falado como. Vai, próximo. Eu mandaria... Eu mandaria a Labela. Por quê? Porque ela já vai embora essa semana. Isso, vale? Eu mandaria o Gá porque ele é inconveniente. Quem? O Gá. Vai, próximo. Olá, Bela. E por quê? Porque ela já vai embora e ela também não pretende, eu acho, ficar aqui. Mas ela te incomodou não de alguma forma? Não, é porque ela mesmo fala que ela já quer ir embora, que ela tá a fim de ir embora, essas coisas assim, então eu mandaria ela. O quê? Vai, próximo. Tu fala que tu já quer ir embora. A Manu. A Manu, por quê? Porque eu acho que ela não acrescentou em nada na casa. Próximo, Felipe. Manu. Acho que o Gá. Por quê? Porque ele fica com muito som. Silêncio! Vai. Porque ele fica com muito som. Entendi. Toda hora. Próximo. Hum. Eu acho que eu mandaria a Rai porque além dela gritar muito a noite dormindo incomodar, ela às vezes ultrapassa algumas coisas, tipo entrar no quarto 500 vezes sabendo que todo mundo tá dormindo e pá, enfim, é isso. Silêncio, não é pra falar. Eu tô sem argumento. Quem? Sem argumento. Não tem argumento não, vou ter que perder. Quer beber água? Aham. Ali tá ali, ó. Pode ir lá. Não, tá ali. Por quê? Porque... Porque... Porque é... Às vezes não acrescentam algumas coisas. Quando é na hora da faxina, às vezes foge da sua obrigação. Quando é pra gravar dá motivo que, ah, eu vou ali. É por isso. Bora, Luca. Sandrinho, que eu não vi gravando muito. O próximo, cara. A Manu. Por quê? Porque... Só vejo ela tomando coque e fumando argueira. Vai, Gustavo. É verdade. A Labela. Silêncio pra me ouvir, vai. Fala. Labela. Porque ela é muito chata, incomoda demais. Eu não sou baú pra guardar as coisas, então eu vou falar. É... Silêncio. Pode falar? Pode. Eu... Foi uma coisa que eu percebi... Que eu percebi. Que eu percebi. Eu gosto... Foi uma coisa que eu percebi também. Outras pessoas que também conversam comigo. A Caetinha também perceberam a mesma coisa. Eu gosto da pessoa em si, mas eu percebi as atitudes. O JP. Eu percebi que em alguns momentos ele tenta se aproximar mais das pessoas que já tá mais tempo da casa. Pra se sobressair e conseguir ficar mais tempo na mansão. Então você acha que ele é interesseiro? Provavelmente. Ruiva. Eu mandaria a Rai, mas só porque você é menor de idade e poderia trazer problema pra casa por conta de bebida. Não pode ir batendo. Tá. É... Eu mandaria a Manu porque... Primeiramente, eu mesmo bebendo e fumando eu faço mais conteúdo que ela, que só fuma argile. E... É isso, entendeu? Porque ela não grava... Eu, pelo menos, não vejo ela gravando muito conteúdo. Vídeos, assim, pra mansão. Eu ainda não vi nenhum pra mansão. E é isso. Por não gravar. Não é pra falar. Eu mandaria a Manu porque ela me fez perder 50 reais na plataforma dele. Eu mandaria o JP porque... É JP, né? Porque tá faltando muita maturidade nessa sua cabeça. Agora aí, um... Beleza. 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 Eu mandaria... Eita, que silêncio. Eu acho que eu mandaria... Pela mesma coisa que o Davi falou. Eu acho que o Herculano porque eu não tô vendo ele gravar muito. eu acho que, na minha opinião a Rai tá um pouquinho atrapalhando ele tá ligado? Eu tive um papo com ele algumas pessoas tiveram um papo com ele de visão pra gente gravar mais, pra fazer mais coisa porque ele tem potencial, e eu não tô vendo ele gravar muito, entendeu? Então eu acho que ele deve esquecer um pouco alguma coisa que tiver com ela, não terminar de falar com ela, mas continuar, mas ao mesmo tempo tá gravando conteúdo pra emoção, porque querendo ou não tipo, a Luane sempre vê quem tá gravando muito pra continuar e se... porque tipo assim ele é meu amigo, e se tipo, ele não gravar muito como que eu vou defender uma pessoa pra ficar aqui se a pessoa não faz nada, entendeu? Então na minha opinião é ele. Tu já falou? Eu acho que da forma que você falou, eu ia entender que a Rai tá atrapalhando ele ele tá se... é, você só não se... tu tá achando que ela tá atrapalhando ele? Eu acho que ele tá se deixando atrapalhar, porque ela faz o trabalho dela Então, opinião minha na minha opinião, ela tá atrapalhando ele um pouco, entendeu? Próximo É... vai lá pra acabar logo Gustavo 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 tem oito também tem oito também eu vou pagar um presente aqui mesmo ou sim vai, escolhe outro vai 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 um só é, um só pouquinho, porque meu hambúrguer tá chegando, tá? O que é o que é que anda com os pés na cabeça, o que é o que é que anda com os pés na cabeça, o que é o que é que anda com os pés na cabeça, o que é o que é que anda com os pés na cabeça, o que é que anda com os pés na cabeça, o que é que anda com os pés na cabeça, o que é que anda com os pés na cabeça, o que é que anda com os pés na cabeça, que não se valoriza, que não se valoriza muito, começa com a baiana lá eu sou sincero e tipo assim, eu acho que tu deveria se valorizar mais, porque toda a gente é bonita e não precisa ninguém ficar só apontando você com seus erros, aí você pode mudar, entendeu? se valorizar mais, você sabe, o que todo mundo fala na casa é mais sobre a gente, vai nisso pode ser eu? não, outra pessoa o Gustavo que fica comendo todo mundo é o que? o Gustavo meu deus, vai rai é JP por que? ah não, porque as vezes tipo assim, ele fica, é percepção minha, fica muito junto com as meninas, mas ele falou que esse é o jeito dele, mas pra mim é mais atacante, mas pra ele é o jeito dele, então tudo bem mas eu não entendi esse, é não se valorizar não não, não, não se valorizar pra mim é uma coisa que tipo, ai a pessoa não se dá muito valor, sabe? tipo, fica se dando e tal, pra mim é isso eu acho que é nessa, porque eu vejo muito potencial nela e ela não enxerga isso e ela se coloca muito pra baixo em N situações, em dança, em corpo e eu acho ela uma menina incrível, o corpo dela é incrível e ela não vê isso é isso uma das delas minhas eu também acho que a Nessa, pelo fato também, eu entendo os traumas e sobre o relacionamento dela e eu acho que você merece uma pessoa melhor que vai te aceitar por você dançar e enxergar que isso aqui é seu trabalho, que você tem um futuro vindo pela frente eu acho que a Nessa também, porque eu acho que a Nessa também, que ela tem um potencial muito grande, ela tem que entender isso, eu vi que ela tava tipo, meio triste pela casa, mas lembre-se sempre que você é uma pessoa maravilhosa, tá vendo? eu acho que a Nessa também, que ela tem um potencial muito grande, você vai crescer muito a Nessa também, deixa eu falar, a Nessa mano, que esse dia ela tava triste, que só também, até o comparsa tava brincando com ela e tudo e eu queria falar também pra ela que tem que se valorizar mais também e esquece o passado é passado, passado é passado, foca no futuro eu nem tava preparado o que, quem eu acho que tem que se valorizar e o porquê? é isso eu acho que é a Raia, porque é uma menina nova, bonita, tem talento, é empenhada, ela já tava aqui na mansão, eu acho, quando eu tava no Rio, quando eu voltei, nem conhecia ela, só via de longe aí eu até falei com a Lânia, ó, quem chamou ela tem que dar um aumento, porque a menina vive gravando, 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 sabe o seguidor muito rápido mas tá se deixando levar, tô percebendo um pouquinho, então, eu acho que tem que se valorizar mais, porque tem futuro tá, Lucão Manu tem que gravar mais, ela é boa, sabe dançar, tem o jeito dela também espontâneo, que dá pra fazer humor, e é ela, é isso uma pessoa só, né Manu também, porque ela é uma pessoa top, tá ligado, às vezes ela tá cabisbaixa assim, mas é o jeito dela, tá ligado, mas tipo assim, ela tem talento, tá ligado, ela tem que tipo, se valorizar mais, porque a bicha sabe dançar e não mostra, às vezes, tá ligado, pra casa e é isso Bye Ana, pelo fato de você, amiga, tem lugares que a gente vai ser rejeitado por várias pessoas, sabe, não vai entender o nosso jeito de ser extrovertido, loucona aqui, quer conversar com todo mundo não deixe de se afetar, que te afeta muito, eu sei, e você é uma menina foda, cara, você tem um talento enorme, só que com o tempo você vai descobrindo, você tá no lugar certo pra você descobrir, só se encaixa mais, sabe Aprenda, tipo assim, a chegar, um pum, que as pessoas não sabem, tipo, o seu jeito, sabe, e é isso Eu acho que é o Herculano, pelo fato da gente ter falado as mesmas coisas, ele tem talento, ele é uma pessoa, é gente boa, com certeza, assim, na festa, ele conversou com todo mundo e tal, gravou as paradas dele, só que eu acho que ele precisa focar nisso exatamente, que ele tá num lugar perfeito pra isso, pra se sobressair Eu acho que a Manu, porque ela, acho que ela devia se socializar mais com as pessoas, gravar mais, sei lá, é isso O Gustavo, porque às vezes, esse daqui, porque às vezes eu sinto um desespero vindo dele, sabe, tipo, de querer mesmo pegar todo mundo, tipo, ontem ele tava de rolo com não sei quem e queria dormir comigo Então, peso, 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 a Rai, pelo mesmo motivo que o Duele Silêncio, 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 por favor, gente, vai A Rai, pelo mesmo motivo que o Duele O quê? Pelo mesmo motivo que o Duele Fala desse jeito Ela tem, ela tem muito talento, mas ela se deixa levar muito pelas pessoas e acaba fazendo besteira e é muito nova também, então ela tem que se valorizar mais Valeu Ah, eu tenho duas pessoas, a Rai e o Gustavo, porque o Gustavo come todo mundo e a Rai faz com todo mundo Não, mas eu quero saber o porquê, bem detalhado Mas pode falar? Pois não É, dezoito pra cima? Então é isso O Gustavo quer comer todo mundo, quer ficar com todo mundo e a Rai quer dar pra todo mundo Então você acha que ele é desesperado? Sim, é, o Rai também Então vai pra elas É Eu vou falar de situações Eu acho que a Manu Por conta que, às vezes, ela tem muita Ela tem muito problema com a autoestima dela E, às vezes, quando a gente grava, ela quer que a gente, tipo, muda o lado, ou sei lá E, tipo assim, e às vezes ela desanima de gravar com as outras pessoas por conta disso É isso O meu vai no Orculando, que eu sei que ele é um menino bom, sabe? Grava conteúdo pra caralho, mas ele tá deixando levar, né? Eu acho que pode melhorar muito ainda Passar duas pessoas? O meu vai pra Rai, porque ela tem muito talento, ela é muito bonita Sabe dançar pra cacete, consigo mais dez pros seguidores, né? Em uma semana E pro Davi, que acha que não tem talento, mas tem três pessoas No caso Três pessoas E também pro Herculano, porque ele é engraçado, ele sabe gravar Só que ele tá se deixando levar, né? É, eu vou na Nessa Porque eu conheço ela já faz um bom tempo Sigo ela desde a época da Space E é isso, praticamente isso, entendeu? Não, mas a gente quer saber por que ela não se valoriza Porque ela dança bem Ela faz um monte de coisa maneira E tá deixando a tristeza levar pra ela, tá ligado? Tá, próximo Meu vai pro Davi, porque ele é meu brother Mas também ele tem um talento enorme na dança Querendo ou não Ele pode se descobrir mais ainda nisso É só querer É só querer E é isso Vai simbolizar mais Pra aprender dançar também Eu vou falar duas pessoas Acho que a Nessa Porque eu também me identifiquei muito com ela Algumas questões de Problemas com relacionamento Eu acho que às vezes a gente se deixa levar demais Por causa disso E acaba de Que deixa de enxergar as partes boas da vida E fica só triste por conta dessas coisas E a Baiana Porque eu acho que ela é uma pessoa muito legal E questão de autoconfiança Tipo, se Ser mais confiante Se permitir Conhecer as pessoas Pra E não se colocar tanto pra baixo Ele já falou? JP já falou? Vai Tipo assim Desde o dia que eu cheguei aqui, cara Eu só ouço falar de uma pessoa Que uma pessoa ficou com isso Com quantos? Tipo assim Chegar no meu ouvido Ah, essa pessoa ficou com Com esse Com aquele Com aquele Com aquele que Caralho Fim YouTube Desculpa Foi a Raio E outra pessoa Herculano Você acha que ela tem que se valorizar em que sentido? Se valorizar em que sentido De pegar todo mundo, cara Gente, mas se ela quiser pegar todo mundo Mas se valorizar É ele que fala Vai E o Herculano Pô, tem um talento enorme Já vi dois vídeos Te sigo também Então eu não sei de volta Pô Se valoriza mais, cara Morar com o Herculano Eu acho que na minha opinião É o que, menina? Eu acho que na minha opinião Quem tem que se valorizar aqui na casa É duas pessoas Porque são duas pessoas que tem talento enorme Que é a Baiana Tá ligado? Eu acho que você não deve ligar Porque as pessoas falam Porque ninguém paga a sua conta Ninguém viu o seu corre Tá ligado? Então ninguém tem que falar nada Tem que seguir o seu Independente do que as pessoas falam E também o Herculano Porque ele é um cara que eu conheço Já faz bastante tempo Desde o Espírito Santo Que é onde eu moro O estado que eu moro E eu sei que ele tem potencial Pra seguir em frente E tem potencial Pra crescer muito, mano Tá ligado? E eu vejo que ele tá É só decaindo Eu quero muito que ele continue aqui Mas como que eu vou ajudar Uma pessoa às vezes Que parece que não quer ser ajudada Tá ligado? Mas ele tem muito potencial E a Baiana também Então eu acho que Eles são duas pessoas Que não se valorizam muito Dentro da casa Tá ligado? E é isso Bom, tá bom, né? Sim, gente, gente Esse foi o jogo da Discordia Do dia... 26 28, pô É? Olha, 28 de julho Tô sem óculos Do dia 28 de julho Espero que vocês tenham gostado Curte, comenta, compartilha muito Ativa o sininho Claro, se inscreve no canal E o que mais? Deixa ideia de perguntas O que vocês querem aqui no canal Próximo, dinâmica E é isso Aguarde que tem muito mais conteúdo pela frente Com esse elenco Tchau 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 Tchau